Música Uma grata surpresa, um grato carinho grande que a gente tem aqui de todo esse povo e ainda voltar com essa lua maravilhosa, sempre com vontade de voltar novamente para cá. Mas devo estar dia de 29 de novo aqui, dando o nome do auditório do Senac, Tenente Coelho, e também vendo com o prefeito Agenu a possibilidade de um terreno para a construção da nossa escola. A escola do SESC, nós queremos levá-la para fora do SESC, fazer a ampliação dela, para poder oportunizar que mais alunos possam frequentar e dar mais conforto aos nossos alunos. E continuar tentando colaborar e ajudar essa administração e essa população tão querida que é de Guadalupe. O senhor falou durante o evento em relação a essa gestão do prefeito Agenu Neto, que já pensa na década de ouro, mas é uma gestão para 100 anos praticamente? Como é que o senhor pode ter essa visão? A gestão é uma gestão que não está preocupada em fazer as coisas só para hoje. Ela está preocupada em capacitar as pessoas, preocupada com o bem-estar da população, com a melhoria da qualidade do serviço, com a infraestrutura da cidade, propiciando que qualquer empreendimento queira se instalar no interior do estado, sem sombra de dúvida, terá a Iguacu como uma das cidades preferenciais por conta da administração e de uma gestão voltada para isso. Transcrição e Legendas Pedro Negri